Fala aí meu povo, quem você falar aqui é a tarde, gente, invadindo aqui esse vídeo bem rapidinho para lembrar a vocês que a próxima feira aqui em Caruaru, Santa Cruz, Toritama, será na terça dia 25 e também na próxima semana a feira será na terça no dia 1 de junho, então se você se programa para vir à feira esses dias, pode vir que já está confirmado, não tenha medo, vai acontecer a feira nas terças-feiras no dia 25 e no dia 1 de junho. É só passando aqui para confirmar e dar ênfase, no dia da feira, a partir de 5 da manhã vai estar tudo aberto, tá certo meu povo? Curtam o vídeo, espero que vocês gostem. Gente, eu estou aqui na Raimic Jeans, é uma marca que produz jeans em vários modelos e também eles têm uma moda evangélica muito boa, então se você tiver interesse em falar com eles, o contato deles está aqui na edição do vídeo e também abaixo do vídeo está o link, certo? O pedido mínimo deles, a partir de quantas peças vocês enviam? 12 peças. 12 peças. Ó, o pedido mínimo é 12 peças, você pode escolher modelos variados, né? E eles têm do tamanho P até o GG. Até o GG. Né isso? Aí quanto fica esse modelinho aqui? Esse aqui fica de 50 reais com alça. Ó gente, esse com alça fica de 50. Do P ao GG. Esse aqui é o nosso cala rocheque, manga bufante ou princesa, de 60 reais. Do P ao GG. Ó gente, 60 reais, manga bufante, fica de 60. E é um modelo muito arrumado. Esses aqui são 50 reais. E para a moda evangélica também, ó, eles têm vários modelos. Aquele lá fica quanto? Fica de 50 reais os vestidos e as jardineiras de 40 reais. Do P ao GG. Ao GG, ó. 50 reais os vestidos e as jardineiras 40 reais, né? Isso. Do P ao GG. Agora é uma mercadoria muito bem feita, um jeans de qualidade. Que você pode estar comprando no atacado, o pedido mínimo é 12 peças. Aí você pode escolher modelinhos variados. Eles também têm jaquetas jeans. A jaquetinha é quanto? A 45, qualquer modelo. Do P ao GG. E vale salientar que isso é a fábrica própria, viu? A própria. O acabamento é perfeito. Ó gente, é fábrica própria. Eles mesmo que produzem as jaquetas, vai do P ao GG. Do P ao GG as jaquetas também tem o blazerzinho em duas cores. Aquele lá, ó, blazer em duas cores. A jaqueta é 45, né? 45. 45, gente. Mercadoria muito boa. Se você tá comprando, você tá comprando direto do fabricante. Eles têm lojas aqui no Moda Center Santa Cruz, setor vermelho, bloco 5. É bem fácil de localizar. Aí o shortinho assim fica quanto? 35. Do 36 até o 44. Ó gente, 35. Do 36 até o 44. Eles também têm assim, ó, pra moda evangélica. Esse modelo fica quanto? Fica de R$60,00. R$60,00. Ó, o Manga Princesa. Do P ao GG. Do P ao GG. Esse. O macacãozinho do 45, Manguinhas Princesa. 45, ó, Manguinhas Princesa. Do P ao GG também. Jaquetinha. Pra 45, Manguinhas Princesa, Manguinhas de Pantes. E dentro nós temos o Macaquito. O Macaquito. R$40,00. R$40,00, ó. Lindo, tá bem arrumado. Esse aqui fica quanto? R$40,00 do P ao GG. R$40,00 do P ao GG. A jaquetinha. Esse é o nosso conhecido blazer. Blazer. Temos a 45 do P ao GG. Ao GG. Com a matacola lavada. E no Manga com nata, porque tem aquela corzinha ali. Aquela colar, né? Sim. As saias. Cabe R$35,00. Do 36 ao 46. Com lycra. 35. 35. Do 36 ao 46. Elas são com lycra. Pra moda evangélica é muito... O pessoal gosta bastante. Então, se você trabalha com moda evangélica, compra no atacado. Fala aí com a Raimic Jeans no contato online, que eles vão te mandar fotos e tudo mais. Pra você conhecer mais a mercadoria deles. Assim, a jaquetinha é 45, né? 45. Qualquer jaquetinha. Ó, que lindo. Que lindo essa. Um detalhe desfiado embaixo. Esse aqui, moça. Sai a R$50,00. Tá lindo. É lycra, né? Lycra. Ó, gente. É lycra. Também tem o do P ao GG. Veste perfeitamente. E é um jeans gostoso de se vestir. É, bem macio. Bem macio o jeans. Muito legal. Vai do P até o GG. Isso. Esse também, ó. Salopete essa, né? Isso. As salopetes. 40, ó. Pra moda evangélica. Vai do P até o GG. E também, assim, ó. Eles tem uma variação em modelos bem grande. É uma coleção com muitos modelos que você pode tá aí comprando atacado. E tem diversidade, né? Se você vem como sacoleira também. Ou tem loja. Ou tem box aí na tua cidade. Fala aí com a Raimic Jeans que você vai gostar muito dos produtos, da mercadoria. Também. Acabamento muito bom. E lembrando que é um parceirão que você pode tá fazendo sua compra de forma online com segurança. Eles são parceiros no aplicativo. Então, fala aí com a Raimic Jeans que vocês vão gostar bastante da mercadoria. O pedido mínimo é 12 peças. Pode ser modelos variados. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Moda evangélica em jeans. Muita gente tava pedindo aqui no vídeo. Eu trouxe essa opção maravilhosa pra vocês. Vamos lá. Continuar o vídeo, gente. Comenta, avalia e se inscreve no canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho